Clareou O rap me faz renascer, faz crescer, reviver pra poder conquistar a vitória O rap me faz renascer, faz crescer, reviver pra poder conquistar a vitória O rap me faz renascer, reviver pra poder conquistar a vitória O rap me faz renascer, reviver pra poder conquistar a vitória O rap me faz renascer, reviver pra poder conquistar a vitória O rap me faz renascer, reviver pra poder conquistar a vitória